Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos bater um papo sobre o internacional, tem três assuntos aqui que eu quero colocar em debate pra vocês. O primeiro deles, a agressão, acho que eu vou retirar as aspas, a agressão feita a Roja lá na Arena do Grêmio, que amanheceu no sábado com a calçada da fama, o espaço lá dos pés do Roger coberta de cimento, esse espaço coberto de cimento. O que o Grêmio fará? Já tem uma posição aí. Quero tratar também sobre a situação envolvendo o lateral direito Bruno Gomes, vamos com calma gente, tem algumas informações dando conta de que pode pintar proposta aí pelo Bruno Gomes, eu vou explicar pra vocês como é que funciona, como é que as coisas funcionam, pra vocês entenderem direitinho, tá legal? E pra gente fechar, final da Copa do Brasil, Vaguinho, o que que tem a ver a final da Copa do Brasil? Tem muita a ver, nós temos que ficar de olho na final da Copa do Brasil, inclusive eu vou trazer o meu palpite KTO aqui, no final deste conteúdo eu vou bater o papo com vocês sobre a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Antes, eu tô na praia, tá? Esse aqui é o meu estúdio improvisado no litoral norte do Rio Grande do Sul, mas eu tô voltando, ainda não decidi se antes ou depois do jogo, da final da Copa do Brasil. O que eu sei é que hoje eu não tô afim de fazer janta, então eu vou pedir o hambúrguer do hambúrguês. O melhor hambúrguer de Porto Alegre você vai encontrar na hamburgueria clássica, o hambúrguês. Peça no iFood e olha só, neste domingo tem uma promoção que é 30% off. Olha só, tá na tela aí, olha só. Esse pedido vai sair com 30% de desconto. É ou não é espetacular? Então, aponte a câmera do teu celular pro QR Code, chama no WhatsApp ou vai aqui embaixo no link que tu vai direto pro iFood e tu vai receber na tua casa o melhor hambúrguer de Porto Alegre neste domingão. Tá legal? Pede aí. Hamburguês. Hamburgueria clássica. Bom, repercutiu demais, né? A imagem da calçada da fama do Grêmio, dos pés do Roger, né? Coberta de cimento, né? Nesse sábado. O Grêmio diz que o local já foi limpo e que vai abrir uma investigação pra tentar descobrir quem fez esse vandalismo. Eu tenho chamado de agressão. Isso é uma agressão. Quem fez, quis agredir o técnico Roger Machado, né? O técnico do Inter, Roger Machado, o ex-jogador deles, multicampeão, que sempre honrou a camisa do Grêmio. E eu tenho certeza, gente, esse aqui é um canal de colorados, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos grêmistas repudia esse tipo de atitude. Eu vi um vídeo muito legal do Chico Garcia, um texto muito legal do Chico, que é grêmista, tá? Hoje tá morando em São Paulo. E aí eu fui ler os comentários ali e muitos grêmistas, né? Comentando e concordando com o Chico Garcia sobre esse absurdo cometido por um, dois ou três torcedores. Eu não sei, né? O que eu espero é que o Grêmio divulgue imagens, identifique e se for sócio, né? Bom, isso é problema deles, mas que eles sejam retirados do quadro social, porque isso é vandalismo. Vandalismo. Entraram na arena, né? Que é do Grêmio, né? E fizeram esse tipo de absurdo, tá? Contra o técnico Roger Machado. Eu não sei como é que o Roger recebeu isso. Talvez receba com naturalidade, porque é um profissional que é muito experiente, né? E sabe da rivalidade existente aqui e sabe também que a grande maioria, a grande maioria não aprovou esta atitude. Então eu espero que o Grêmio haja de acordo com a sua grandeza, com a sua grandeza e que identifique esses caras que fizeram isso, tá? E o Roger continua o trabalho dele no Inter para conquistar títulos e eu tenho certeza que conquistando títulos ele vai ser muito bem tratado pela torcida do Internacional. Bom, vamos adiante. Eu acho que foi o pessoal da Rádio Inferno, tá? Eu tenho quase certeza. Se não foi, puxa vida, não quero cometer nenhuma injustiça aqui, mas enfim, eu vi em alguns locais aí, em algumas páginas do Inter, a seguinte informação. Bruno Gomes tem sondagens da Itália e da Inglaterra para deixar o Inter. Bruno Gomes comunicou o empresário, o André Cury, e aí que tá o ponto, que ele agora quer ser lateral direito, mas que pode jogar também como volante. André Cury, empresário que tem uma ótima relação com o Inter, é um baita de um empresário, é um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Então, eu faço uma aposta aqui com qualquer repórter, com qualquer repórter que cubra o Internacional ou outro clube do futebol brasileiro. A aposta é a seguinte, vale um churrasco com 30 litros de chope. Se alguém ligar para o André Cury e perguntar sobre qualquer jogador dele, se tem ou não proposta, se tem ou não sondagem de algum clube do futebol europeu, e o André Cury disser não. Se o André Cury disser não, ao ser questionado sobre isso, eu pago no churrasco e 30 litros litros de chope para o repórter. É óbvio que o André Cury vai dizer que tem, vai favorizar o jogador dele. É evidente, o Inter não tem nenhuma proposta pelo Bruno Gomes e o Bruno Gomes não sai agora do Inter. Essa janela não é uma janela aquecida no futebol europeu, não que o Bruno Gomes não tenha apresentado futebol para ficar em evidência. Não, não é isso que eu tô falando. Ele está em evidência. naturalmente, algumas sondagens irão surgir no final dessa temporada ou na metade do ano que vem, que é a janela quente no futebol europeu, mas agora não existe proposta. E tá aqui o desafio. Ligou para o André Cury e ele disse que, perguntou sobre qualquer jogador dele e ele disse que não tem proposta, não tem sondagem, eu tô pagando um churrasco e 30 litros de chope. Tá legal? Então vamos com calma, vamos segurar o Bruno Gomes, nós estamos tentando segurar o Bernabéi também, o Vitão. Vamos montar um time forte, competitivo e passa pela permanência desses caras aqui em Porto Alegre. Para fechar, meus amigos, Copa do Brasil, jogo de ida neste domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo é no Maracanã, tá? KTO, olha aí, jogo para maior de 18 anos, tá? Aposte com responsabilidade, tá legal? KTO.com para maior de 18 anos de idade. O meu palpite certeiro para esse jogo é 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro, tá? Acho que o Flamengo ganha o primeiro jogo. A minha torcida é para o Atlético Mineiro, eu vou torcer para o Galo, porque eu entendo que o gesto feito pela torcida do Atlético Mineiro quando dá enchente, lotando a Arena MRV em um treinamento para arrecadar, enfim, para arrecadar dinheiro, inclusive, né? E outros produtos, outros itens, né? Que tanto ajudaram as pessoas que sofreram com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, acho que essa atitude, ela é exemplar e eu, desde então, eu tenho carinho especial pelo Atlético Mineiro, que eu acho que vira para o segundo jogo, mas meu palpite para o jogo de ida é 2 para o Flamengo e 1 para o Atlético Mineiro. Nós temos que olhar para essa decisão e nós temos que olhar e entender por que que a gente não chegou. A nossa diferença é tão grande assim para Atlético Mineiro e para Flamengo? O que que aconteceu? Por que que nós não chegamos? Para mim está nítido, gente, que foi uma questão de organização de clube, de clube. E me parece que, neste momento, a coisa está muito bem organizada. Há pouco eu estava ouvindo uma entrevista do Alessandro na Rádio Gaúcha e o Alessandro falou, o presidente não tem que se incomodar com coisas assim pequenas do futebol, deixa isso com a gente. O presidente cuidando das coisas institucionais, né? Do clube. O vice-presidente de futebol mais atuante, o Bisol, junto com o Mazuco, que é o executivo, o D'Alessandro, deixando todo o ambiente preparado para Roger e Paulo Paixão fazerem o trabalho e os jogadores dentro de campo desempenhando. Parece que agora o Inter, finalmente, na gestão Barcelos, organiza a casa. E aí, no próximo ano, quem sabe a gente não não está, né, numa decisão de Copa do Brasil como estão Atlético Mineiro e Flamengo. 2x1 é o meu palpite KTO. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.